Boa noite, gurizada. Vou fazer um vídeozinho curtinho aqui, tá? Por causa de uma pergunta que eu recebo demais, demais no meu e-mail, até no meu Facebook. Eu tô no Instagram também agora. No Instagram o pessoal tem me perguntado muito. Quem quiser é lá, me seguir no Instagram, tá na descrição do vídeo aí. Muito bem. O pessoal me pergunta direto se com essa gasolina ainda vale a pena ser Uber. Vou falar uma coisa pra vocês. Ó, vou mostrar um vídeozinho então da semana passada, uns ganhos que eu fiz aí. Tá aparecendo na tela pra vocês. Fiz três pau, tá? Eu gastei 900 reais de gasolina com este carro que eu estou sentado, que é um HB21.6 automático. Isso aqui toma gasolina que é o capeta, certo? Eu tô nele, um monte de gente vai perguntar, ah, mas o Jack Valente. Jack Valente tá em casa e eu consigo algumas promoções. Eu fico aguardando lá pela internet, pelo e-mail da locadora que eu indico no Brasil todo e tal. E daí às vezes vem uma promoção relâmpago no meio da madrugada com preço bom de carro, que nem esse aqui automático, eu vou e pego. Pra não judiar, meu carro já tá com 100 mil quilômetros. Eu exijo de um carro. Eu não brinco. Eu não saio pra brincar de ser Uber. Eu saio pra dar no meio, pra andar, pra o troço voar e eu botar dinheiro no bolso. Aí três pau, gasto uma mixaria de locação e ganho dinheiro, ganho dinheiro. Enfim, com esse HB20 eu gastei 900 pilas de gasolina. Tá, gurizada? Nem vou falar de locação aqui. Vou falar como se tu tá com o teu carro aí. Então tu faz a tua conta, se tu vai usar carro locado ou se tu vai usar teu carro próprio. Eu ganhei três pau, gastei 900 de gasolina, tá? Mas vamos arredondar pra mil por causa de um cafezinho, um lanche que tu come, alguma coisa. Mas não deu isso. Agora, se tu usar um carro 1.0 vai te sobrar mais dinheiro ainda. Mas me sobrou dois mil reais limpinho essa semana. São oito mil por mês. Eu faço qualquer semana. Em qualquer semana eu faço três mil. E faço mais que três mil. Posso filmar, provar pra vocês. Tudo que eu falo eu provo aqui. Por isso que o canal cresce, que é um doido. Porque eu filmo tudo. Eu não fico de conversa fiada que eu vi uma reportagem na internet e venho aqui fazer vídeo. Não, não, não. Aqui não tem essa conversinha. Aqui eu mostro pra vocês como é que se faz pra ganhar dinheiro. Aqui tu não ganha dinheiro se tu não quiser. Tu seguiu as minhas dicas, tu vai ganhar dinheiro, tá? Então, muito bem. Vamos continuar aqui. Ainda vale a pena com essa gasolina? Mas tá provado, tá claro. A tua pergunta está respondida. Se eu peguei e ganhei três mil e gastei menos de mil de gasolina, sobrou dois pau. Aonde que tu ganha oito mil por mês, meu pequeno gafanhoto? Isso é por semana. Três mil por semana. Onde tu ganha dois mil limpo por semana? Não se ganha. Não se ganha isso. Ganha quem tem grandes cargos aí e tal. Eu que não tenho estudo, não vou ganhar. E aqui eu ganho oito pau. Aí vem gente pra mim. Thomas, vamos fazer uma revolução contra a Uber. Uma paralisação, meus amigos. Já vou falar aqui em rede mundial. Não me convida pra isso aí. Com que cara que eu vou chegar no aplicativo, eles não me pagam nada. Não adianta ficar bravo comigo, tá? A Uber tá cagando pra mim. Não sabe nem que eu existo. Nunca me deu um real assim que eu não merecesse. Agora, entenda o seguinte. Como que eu vou chegar e dizer assim, ó. Ah, vou fazer uma paralisação que eu tô ganhando muito pouco. Como que eu tô ganhando muito pouco se eu tô ganhando doze mil por mês, bruto? Oito mil líquido. Como que eu tô ganhando pouco? Eu não vou ter cara. Eu não tenho cara. Eu sou uma pessoa que tem vergonha na minha cara. Eu não vou ter cara pra falar uma coisa dessa. Eu vejo um monte de gente, né. Tem pessoas que se acham no direito, que querem fazer revolução. Que faça. Tá tudo bem. Eu respeito. Só que tem um monte de gente que é vagabundo, vadio. Conheço até amigo meu que fica toda hora. Ah, eu vou pra casa ver meu nenê. Ah, eu vou não sei o que que a minha sogra tá passando mal. Aí depois quer algum dinheiro. Quer ganhar dinheiro fazendo isso. No final da semana, quando vai receber lá o depósito da Uber, não vai ganhar nada mesmo. Agora, se tu baixar a cabeça, meu pequeno gafanhoto. Baixar a cabeça, for trabalhar, pode contar que tu vai ganhar dinheiro. Aqui não tem almoço grátis. Tu vai trabalhar de verdade. Mas tu vai ganhar de verdade. Tu vai ser recompensado que eu sou. Tá aí os resultados aí, ó. E não é o resultado de uma semana. Eu pego qualquer semana, de qualquer mês, de qualquer ano, de qualquer porra. E faço dinheiro. E em qualquer aplicativo também. Tá, tá lançado o desafio. Já me desafiaram do Iapó que eu chui nesse Brasil pra tudo. Pra tudo eu ganhei, pra tudo eu mostrei e eu provo tudo que eu falo. Tá, gurizada? Vale a pena sim. Agora, se tu puder pôr um gás natural, vou te contar uma coisa. Aí tu enche os bolsos. No mínimo, 10 pau por mês limpo. Tu bota na guaiaca. 10 pau se tu conseguir colocar gás natural no teu carrinho. Tá, meus amigos? Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo! Bye to the bones. B-b-b-bad. B-b-b-b-bad. B-b-b-b-b-b-b-b-b-b... Obrigado.